Chegamos no Rancho do Chapéu e já chegamos fazendo um arrozinho. Vou preparar um arroz carreteiro aqui pra gente de novo. Dessa vez eu que vou preparar, porque enquanto eu tô preparando, o Jack tá deixando no jeito as madeiras que a gente vai usar hoje pra fazer a continuação da Baia da Égua ali. Lembram desse espaço aqui no rancho? É mais lá pra baixo. Ele tá aqui utilizando pela primeira vez boa parte das nossas ferramentas. Chegaram ontem, a gente já buscou na cidade e o Jack já tá ali testando. Será que é ansioso pra usar as ferramentas novas? Nossa, que parecia que a gente tava abrindo presente de Natal. Sentou os dois no chão da sala e começou a abrir as caixas, testando, vendo se tava tudo ligando, tudo normal. Bom, galera, no vídeo de hoje aqui no canal, a gente vai falar sobre a instalação do tanque Slim Forte Leve também, que é esse aqui que tá aqui atrás. Então a gente vai instalar esses tanques lá embaixo na Baia da Égua e vocês vão conferir isso. Mas pra gente poder instalar esses tanques, a gente precisa colocar as matas juntas. Lembra que a gente comentou com vocês que, poxa, ia ficar o acabamento muito melhor. Então a gente ia esperar as ferramentas chegarem pra fazer esse trabalho. Chegou o grande dia, então bora pro vídeo de hoje, solta a vinheta. Música 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 Quem tá por fora do que eu tô comentando aqui sobre a Baia da Ego e sobre esse espaço, confere na etiqueta que tá aqui no alto da sua tela esse assunto, que aí você vai ficar por dentro e depois você volta pro vídeo de hoje. E aí, testado e aprovado? Tá pegando o jeito? Tô aprendendo. Então tá bom. Tem mais o que de ferramenta, amor? Vamos contar pra eles? Qual o nome dessa aí? Vamos falar pra quem não conhece, porque eu pelo menos fui aprender os nomes tudo com o Jack. Eu sei que eu queria maquita, gente, que eu quero colocar os canos tudo dentro da parede. Essa serra circular pra corte de madeira, a plana elétrica. Ele tirou toda a casca assim da madeira, tá vendo? Fica bruto. Aí ele passou a plana e ficou assim. A gente tem uma plana manual da época que não tinha energia aqui no rancho. Muitos de vocês, alguns assim que tinham acabado de chegar no canal e não sabiam que a gente não tinha energia na época, até falaram, gente, por que vocês compraram a manual? E agora a gente tem a elétrica, né? Até o vendedor, quando eu cheguei na loja pra comprar, o vendedor falou, rapaz, compra a elétrica, mesmo preço. Mesmo preço, cara. Pensa na tristeza de levar uma manual pra sofrer, sendo que... É, porque não tinha energia. É, não tinha onde ligar. Essa é a... Gerador muito menos, tá? Até hoje a gente não tem gerador. Essa é a Serra Mármore, que é pra corte de pedras e concreto. E aqui tem a esmerilhadeira. A Serra Mármore é a marquita. É, marquita é a marca, né? Ah, é. É porque eu conheço... Aí todo mundo chama de marquita mesmo, né? É normal. Aqui, deixa eu correr pra arroz aqui, senão vai queimar os negócios aqui. Bora. Bora pra time lapse do carreteiro, que vocês adoram? Fica babando aí do outro lado e já deixa o seu like aqui pra gente, pessoal. Música 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 É, agora é fazer um refresco e esperar ficar pronto. Vocês não estavam vendo o cão, né? Mas olha a cara dele ali. Oi, galera. Música Acho que eu botei muita água. Mas tá bom. Não, tá bom. Depois que o gelo derreteu aqui, lascou. Do preparo do almoço para... Corte das madeiras. É, galera. Porque não é só chegar com a madeirinha pronta e instalar. Tem que preparar. Né, amor? É, a madeira tá cara. Aproveitar que a gente ganhou uns pedaços de madeira velha aqui. Exatamente. Isso aqui são as sobras de descarte. E a gente tá utilizando porque as peças são pequenas. A gente vai usar como mata junta. Mata junta é a peça que fecha as frestas que ficam entre as... Entre o taipá, né, quando ele é instalado ali, aí tem a dilatação da madeira. Então, fica uma fresta por conta dessa dilatação. Uma hora tá maior, outra hora tá menor. A tendência é que essa fresta se mantenha aberta com o tempo. Aí tem que ter a mata junta. Então, é essa peça que o Jack tá cortando ali. Qual que tá meio que pronta, amor? Só pra mostrar aquela lá na ponta, né? Aí, ó. Tá vendo? Solta a timelapse de novo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pausa pro almoço, né, amor? Com medo, tô com fome, já. Deu quantas ali? Você contou? Deu 11 até agora. Já precisa, acho que de 18. É, tá quase, então. Não falta tanto assim, mas... Querem ver o almoço, gente? Tá aqui o almoço. Embaçou a tela, ó. Não é seu, Jack. Não é seu. Estamos de barriga cheia. Ainda faltam algumas peças. E eu vou aproveitar que o Jack ainda vai fazer essas peças. E vou passar a plana naquelas peças que já estão prontas. Pra elas ficarem com um acabamento melhor. E aí vou usar também as ferramentas, né, gente? Nossos brinquedos novos. Que eu tô ansiosa pra curtir isso também. Eu adoro. Vamos lá, então. Mais uma time lapse aqui. Isso, amor. Mexe na câmera mesmo. Brincadeira. Levanta o braço, culpado. Solta a time lapse. E aí E aí E aí E aí E aí Hora de levar essas madeiras todas lá para baixo, para o espaço da égua da castanha. A castanha está no pasto, comendo o capimzinho dela, mas está lá em cima, porque quando ela fica junto, vocês já sabem, né? Fica na beira da gente. Olha ali, no centro da tela de vocês. E a gente vai trabalhar lá embaixo. Eis o serviço do dia. Aqui é a cobertura da égua, que a gente já falou com vocês que vai incrementando gradativamente. Então, telhadinho, coberto direitinho. Aqui vai ficar, no futuro, o armário para a gente guardar ração, feno, guardar as traias, selas, essas coisas. E ali atrás é onde vai ficar instalado dois tanques Slim da Forteleve. Eles têm 600 litros cada um e são próprios para isso, para captação de água da chuva. Então, vão ficar instalados sobre essa laje que a gente fez, que já está seca, já curou, mais que o tempo mínimo necessário enquanto as ferramentas chegavam. Só que antes de instalar os tanques, a gente precisa colocar as peças de madeira que a gente fez no início do vídeo, que são as matas juntas. E aí, vamos instalar elas ali agora. Vocês vão conseguir ver melhor? Eu vou botar no outro ângulo aqui. Vai dar para ver os braquinhos. Deixa eu puxar a redinha de feno da castanha para cá. Vamos fechar esses espaços aí. Toma e time leves-se. Toma e time leves-se. Mata juntas, instaladas, as que a gente conseguiu, né? Na verdade, as que não estão instaladas estão batendo nos toquinhos dos caibros e aí precisam de corte e aí a gente vai cortar com a tico-tico e depois vai instalar. Mas só de agilizar a maior parte delas, né, já ficou bom, porque os tanques vão ficar ali na frente, a gente quis instalá-las primeiro. A gente vai instalar a calha nesse lado do telhado. Na hora que você for fazer a captação de água da chuva no seu telhado, você não precisa captar de todo ele. Você pode captar de todo o seu telhado, de parte dele e aí tem cálculos, né, para esse volume da sua cisterna, no caso. O tanque slim, ele é como uma cisterna que fica na superfície. Ele é um produto com uma estética mais agradável e fica super bonito, assim, né, de deixar na fachada. Eu gostei bastante, particularmente. E a gente vai ter dois tanques slim, então, instalados ali, onde o Jack e Cão estão passando e fazendo uma demonstração para a gente. Muito obrigada, Cão, pela participação especial. Vai deixar, então, gente, uma calha instalada bem ali, olha. E ela vai conduzir para dois tanques que vão estar integrados. No canal da Forteleve tem a explicação técnica sobre o tanque slim e todas as funções dele. Quem quiser saber mais informações, então, sobre esse produto, é só acessar lá e você vai entender melhor sobre todo o funcionamento para a instalação. Separador de folhas e tudo mais que vem junto desse material, beleza? Os tanques estão posicionados. Ali no lugar, superfície lisa, tá, pessoal? Limpa, essencial. Depois vocês seguem as orientações do Manuel. Pega lá o Manuel, amor! Depois a gente vai trabalhar o paisagismo aqui ao redor. A gente está deixando, por enquanto, o mato aqui na frente, porque ele contém o solo, né? Contém evita erosão. Depois a gente vai colocar tapetes de grama plantados aqui e deixar eles irem alastrando para as outras partes. Aqui é o piquete da égua também, né? Ali para frente. Mas essa parte aqui ela não vai ter acesso. Ali está o separador de folhas, que logo, logo vocês vão ver já instalado. Vem junto o manual do fabricante, que a gente brinca aqui no canal, que se chama Manuel. Já é que vai ler ali o Manuel? Já aprendi tudo. É, de cabeça para baixo. Excelente. Você fingiu muito bem. E aí, vamos lá, então, terminar de instalar esse negócio? Ridículo. Gente, o Manuel é muito importante, tá bom? Não deixem de seguir as orientações do fabricante. Arrisca para que vocês tenham a melhor funcionalidade do produto que vocês adquirirem da Forteleve. Sigam direitinho o que eles orientam por lá. Show de bola? E agora, próximo passo. Testar se essa calha está funcionando, se a queda está para o lado certo, né? Porque imagina se a água cai para o lado errado depois de tudo estar instalado. Que catástrofe. Vou abrir o ângulo da câmera aqui. Jack está jogando ali. Tem que sair do outro lado, que é onde a gente vai fazer as transferências todas com os canos. Caiu lá. Graças a Deus. Certinho. Teste. Show de bola. Mais um passo sendo finalizado aqui na Baia da Água Castanha. Deixa eu mostrar uma coisa. Tem um apoio aí. Não tem que dar para... Ah, olha lá o furinho, gente. Bom demais, hein? Ah, rapaz. Já pegou a mãe do negócio. Tem uma borracha também, né? De vedação que encaixa ali. Aquele... Tira essa peça ali de cima, amor, que ela não está encaixada ali, não. Não quero confundir vocês, não, gente. Hora de instalar, então, o separador de folhas. É esse produto aqui, olha, gente. Ele é super útil. Aí dá para tirar. Essas telas são removíveis. Estou com uma mão só aqui. Mas está dando para tirar mesmo assim. Aqui. Aí essa ali tira também. Dá para limpar, higienizar direitinho. Esse tubo de entrada, ele precisa ficar perto do fundo do nosso tanque. Tá bom? O Jack chegou o tanque um pouquinho para cá para conseguir encaixar o tubo. E ali a gente tem o anel de vedação que fica na entrada também desse tubo para que fique encaixado adequadamente. Tem uma distância entre aquele cano ali e o separador de folhas também. Só tem que chegar mais para cá o tanque. Perfeito. Pega aí. Esse é do tanque ou do separador de folhas? É do tanque. Então, toma o do separador. No manual do separador de folhas, fala a medida que deve ser utilizada entre o separador de folhas e o telhado dessa distância aqui. separador de folhas instalado. Anel de vedação ali na interligação entre os dois tanques instalado também. Agora o joelho que o Jack acabou de colocar ali. Já pode fechar esse tanque porque não vai ter mais nada nele. Aí a gente vai fazer aquela conexão para lá. O ladrão vai ficar naquele tanque na parte de trás e a torneira vai ficar aqui na frente naquele tanque. Entrada da água atrás, ladrão atrás. Interligação na frente, torneira na frente. E aí, para que lado vai estar o ladrão? Para a sua direita ou para a sua esquerda? Para a esquerda. Isso. Joga para cá. Vem, Manuel! E o ladrão? Está pronto. Instalado. Agora falta a interligação ali na parte da frente. Por último, a gente instala a mangueira de jardim do lado de cá, ó. Ali onde já está a espera para ela que a gente já deixou. Foi. Todas as etapas instaladas, as conexões entre os tanques. O ladrão está aqui, pessoal. Para afastar da madeira, a gente deixou uma curva aqui de 45, tá bom? Para não ficar caindo aqui nem respingando na madeira. E ali, a nossa mangueira de jardim. Que depois a gente vai fazer, usar essa captação aqui para irrigação de jardim, porque vai aproveitar a topografia do nosso terreno, que é inclinado lá para baixo. Bom, né? Vai ser bem útil para a gente aproveitar essa água da chuva. Teve um inscrito aqui no canal que falou bem assim, alguns dias atrás, nos comentários. Todo telhado deveria ter uma captação de água da chuva. E eu concordo. Muito obrigada pela contribuição de cada um de vocês aqui nos comentários. Serviço finalizado por hoje, né, amor? Finalizado. Ficou bonito. Ficou. Show de bola. Um kit desse em cada telhado do rancho, então? É o plano. Com certeza. Mais um espaço tomando forma aqui no Rancho do Chapéu, gente. Agora a gente já consegue fechar essa parte aqui, fazer o armário para guardar as traias da égua, ração, feno. Tudo direitinho, muito mais organizado. Lá na garagem, no platô, onde a gente um dia vai construir nossa casa, a gente já tem mais dois tanques para instalar. E vai ficar bem legal. Vai ser muito útil ter aquela captação por lá para irrigação das gramas que a gente vem plantando aqui no Rancho do Chapéu. Vamos dar aquele tchau, obrigado? Tchau, obrigado. Ele fala muito, né, gente? Meu Deus do céu. Mas ele estagarelou de uns anos para cá, né, amor? Estamos indo para quanto tempo de canal? Esse ano faz? Três. Três ou dois? Esse ano vai ter bolo, gente. Eu prometo que esse ano, quando a gente fizer aniversário aqui no canal, a gente vai ter um bolo e comemorar com vocês. Tchau, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.